Se é treta, se é babado, se é polêmica, é agora que você vai entender tudo, tintim por tintim, em ordem cronológica, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação, tudo que tá rolando no mundo dos famosos e na grande conquista, você fica sabendo por aqui, então já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum lance e deixa o seu likezinho, porque ele ajuda demais, fechou? Pois muito que bem, deixa eu te contar aí do mundo dos famosos primeiro, tá? A Rafa Kalman assumiu um novo romance na noite do último sábado, dia 13, tá? Depois de ela manter a relação em sigilo, ela decidiu abrir o jogo e se declarou. Ela, né, tá namorando agora o empresário Antônio Bernardo Palhares, com quem ela já tava há algum tempo, tá? Aí o pessoal já tava dando uma olhada, já tava achando e tal, e aí, agora ela confirmou. Ela disse assim, ó, Eu também te daria essa capacidade, além de zelo, leveza e bom gosto pra flores. Antônio é calmaria, coração novo. Faz muito que bem. O Antônio é empresário, ele é primo do Arthur Ferraz, que é marido da apresentadora e modelo Mariana Weikert. Sabe a Mariana lá? Então. Aí nos comentários da publicação, minha gente, já tinha de tudo. Nos Instagram de fofoca também. Tinha uma galera falando o quê? Que Dona Rafa Kalman namora muito. Que Dona Rafa Kalman é muito namoradora. Outros disseram que não, que tá certa ela, que ela tem mais a que namorar mesmo, que ela tem que fazer o que ela quiser, que ela tem que ir. Que vida é isso aí, ué? Que ela tem que namorar mesmo. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Bom, quem também teve aí um novo romance foi Carla Dias, mas também que já não é nem novo romance, porque o negócio dela já faz um tempo aí, porque ela ficou com o Arthur Piccoli dos Conduru lá em 2021. Nós já estamos no ano de 2023, caminhando pra 2024, que hoje já é o dia que? 16 de maio. 16 de maio já. Mas o mal começou e já mandou, tacou já 16 dias. Pois é. E aí o pessoal tá preso lá em 2021 ainda. Inclusive, sobre o relacionamento da Carla Dias com o Arthur Piccoli do Conduru. Até essa altura do campeonato, o pessoal ainda tá pensando nisso, vocês acreditam? Pois é. Já a gente sabe que já teve Instagram por um suposto filho dos dois, um filho que, né? Vai que um dia acontecesse. Sei lá. Só que os fãs passaram um pouco dos limites, né? Porque tinha muita gente criticando a Carla por ela não ter ficado com o Arthur, perseguindo esse tipo de coisa. Ela se cansou dessa história toda. E acabou no Instagram postando um comunicado falando sobre esse assunto, tá? E o comunicado da Carla Dias dizia o seguinte. Olha só. Que eu vou ler pra você o comunicado da Carla Dias. Que ela postou no Instagram na noite, na última noite, tá? Dizia o seguinte. Olha só. São 30 anos de muito trabalho pra conquistar as coisas que eu tenho. Tudo que é meu veio dessas três décadas de trabalho ininterrupto. A vida que eu tenho hoje estável é porque eu sigo trabalhando de segunda a segunda. Nada veio sem muita luta e suor. Eu e minha mãe sempre batalhamos pra não faltar trabalhos, projetos. E eu seguir nessa profissão que eu iniciei aos dois anos. É uma vida inteira trabalhando. Ela ainda disse o seguinte, tá? Participar de um reality show em 2021 me deu mais visibilidade. Porém, trouxe momentos difíceis. Há dois anos eu convivo com algumas situações absurdas. Vou dividir algumas situações com vocês. Porque eu me sinto extremamente esgotada e chegamos a um limite. Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa não se conformam com a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro. Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi pra outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz pra Itália, que foi fruto paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho tudo documentado. Meus valores e caráter não compactuam com ações ilícitas. Sobre o meu noivado, eu só conseguia pensar na surpresa, na emoção de ter os meus pais naquele momento. E poder vivenciar aquela emoção única. Nunca poderia imaginar a maldade do outro sobre um dos momentos mais especiais que vivi. Eu sei que a imprensa, sempre muito respeitosa comigo, vem recebendo e-mails insistentes de um grupo que eu não entendo o prazer de querer fazer mal. Quero agradecer aos jornalistas que foram e são respeitosos e compreendem a dimensão da situação que me envolveram. E conto com a compreensão e a seriedade de vocês pela forma que vão utilizar o meu comunicado. Meu advogado, Caio Padilha, tá tomando todas as medidas necessárias. Eu fiquei calada o máximo que eu pude, mas cheguei ao limite do meu emocional. Precisava dar um basta. É perturbador saber que tem pessoas desejando o mal pro outro. Aos meus verdadeiros fãs, amigos, obrigado pelo carinho de sempre. A todos aqueles que rezam e emanam boas energias, obrigado sempre. Eu amo vocês. É preciso te falar que tem uma galera dizendo o quê? Vão caçar o que fazer, que já é 2023, meus amigos. Babado, né? Bom, às vezes esses shippers passam do ponto. O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Ainda falando de BBB21, Camila De Lucas casou no último final de semana, né? A gente falou sobre o vestido dela, falou um pouco sobre a festa ontem na live que aconteceu no meio-dia. Aliás, hoje tem live de novo, tá? Espero meio-dia ao vivasso. Aqui no Já Contei, pra gente comentar os últimos babados dos famosos, tudo que tá rolando aí nas redes sociais, tá? Acontece que o vestido da Camila De Lucas foi criticado pela Sônia Abrão, que disse e tal, né? Que não tinha que ter a fenda no tal do vestido, que era lindo, maravilhoso, pelo amor de Deus. A Sônia Abrão detonou o vestido da Camila De Lucas e disse assim, ó. Eu acho que o casamento espiritualizado. Aí ela vai lá e fica mostrando coxa, como se você estivesse numa festa normal, não combina. Pode ser opinião muito antiquada, mas é a minha opinião. Só que daí, minha gente, Camila De Lucas, ela ablou, macetou dona Sônia Abrão. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente vocês não vão lembrar, tá? Porque essa trança aí, ó, é antiguiguiguiguiguíssima. É de quando o Rafa Kalman, que contei aqui no início do vídeo, casou com o Rodolfo, do Israel e Rodolfo, batom cereja, sabe? Então, ela casou com ele há um milhão de anos atrás e eles fizeram uma festa, que era na praia e não sei o quê. O vestido dela também foi detonado pela Sônia Abrão na época. Teve uma foto polêmica e o maior babado foi nessa época que eu comecei a falar de Rafa Kalman, você sabia? Pois é. Então, a Sônia Abrão, ela tem um negocinho com problema com vestido de casamento. Eu acho que ela gosta de dar uma criticada, talvez seja aí um hobby de Sônia Abrão. Pode ser, né? Pois então, daí a Camila De Lucas ablou e macetou dona Sônia Abrão. E ela disse assim, ó, problema em casar com vestido de fenda? Isso a Camila De Lucas lá no Twitter, ela retuitou a notícia e comentou o seguinte, tá? Imagina com quem não tem caráter e fala ao vivo com um assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela. Ó, mas por que ela falou isso? Por causa do caso Eloá, né? O caso Eloá que voltou a ser assunto em função do lien direto, aquela coisa toda. As pessoas voltaram a falar sobre isso. Então, é por isso que ela falou sobre essa situação, porque na época a Sônia Abrão entrevistou ao vivo o assassino lá. Babado, né? E você o que acha? Me conta aqui, porque eu quero saber. Bom, outra história antiga que veio à tona tem a ver com o Fiuk e a Tata Werneck. A gente sabe do climão que se instaurou, né, nos bastidores e também no próprio programa do Lady Knight, quando ela entrevistou o Fiuk, dizendo que tinha sido muito difícil, aquela coisa toda. Pelo visto, eles já fizeram as pazes, tá? E uma conversa entre os dois nas redes sociais viralizou por aí. Na ocasião, o próprio Fiuk disse o seguinte, eu queria ter raiva de você, mas não consigo, alguém me ajuda? Ha, 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 fofas. E aí, a Tata falou, Fiuk, nos amamos, admita e vamos sair pra conversar. Vai pra falar do que aconteceu? Opa, vida que sério. Hum? O que você acha? Bom, olha só. Ainda falando de ex-BBBs, a Kay Alves participou de um podcast recentemente e por lá ela falou que comia muito mal no BBB, que passava fome no BBB. Falou aí que não fez o dinheiro que ela esperava, que não ganhou os seguidores que ela esperava, que foi um pós-BBB horrível. E a Gisele Bicario, que tava entrevistando ela, disse que o dela foi ótimo, que ela fez um monte de dinheiro. Pois então. O que é que eu vou te dizer, né? BBB 20 versus BBB 23. Pois bem. Só que daí, a Kay Alves sanou uma dúvida que eu tinha. Porque eu percebia que Kay Alves usava um único look o tempo todo, que era o look que é biquíni, que ela só andava de biquíni no BBB. E aí, ela revelou nesse podcast que ela andava de biquíni como estratégia pra aguçar o público e chamar eles pro OnlyFans. Vacinar o OnlyFans dela. Será que funcionou? Bom, depois que ela disse que mentiu quanto faturava pra virar notícia, eu já não sei mais no ano, não sei se você acredita no ano aquele. Difícil. Bom, tamo em ordem cronológica, né? Falamos de BBB 20, falamos de BBB 21, falamos de BBB 23, agora a gente vai falar de BBB 22, que faltou, né? A Bednath deu uma declaração pra lá de polêmica na Grande Conquista, tá? Ela tá participando da Grande Conquista e tava falando por lá e começou a comentar sobre a Lina, com quem, né? Ela fazia parte das comadres. Ela, a Lina e a Gessilane, vocês lembram? Então. E aí a Natália, no reality, comentou sobre a Lina. E ela disse assim, ó. É estrela, não fala com gente pobre, não. Tem gente que... A gente tem um grupo. Eu, ela, a Gessi e a Nayara. No caso, a Nayara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá. Acontece que a Lina rebateu em dois tweets diferentes. No primeiro, ela disse o seguinte, tá? Vamos aos fatos. Um, eu perdi o celular que tinha e estou com outro número. Dois, eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. Três, não é elitismo. É meu modo de preservar a saúde mental. Em um outro tweet, a Lina ainda disse o seguinte, olha só. E outra. A Natália já está no seu terceiro reality. Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ser pobre. Nossa amizade na casa foi bem conturbada. E bola pra frente. Estamos seguindo. Não sou a melhor pessoa, mas faço o meu melhor do meu jeitinho. Aí o lance é o seguinte, tá? O lance é que depois a Lina começou a postar vários tweets, assim, vários memes, debochando, falando que ela era mandona, que a Bad Night era mandona, esse tipo de coisa. Papado, né? Bom, mas bora te falar de A Grande Conquista? O Gabriel Rosa, né, que é o ex da Bia Miranda, tava conversando por ali com a Janiele, que é a irmã do Gil do Vigor, e eles tavam falando sobre ele, sobre ele ser famoso e tal. A Janiele tava dizendo pro Gabriel Rosa, aquilo que eu e que você pensa, que a gente pensa, de quê? Que ele só ficou famoso por causa da Bia. Porque se não fosse a Bia Miranda, ele não ia ser ninguém. E ele disse que não, que é bem capaz. E a Janiele, não, mas meu amigo, como é que não? Como é que não? Se quando eu, se tu entrou na internet, por quê? Não foi ela que abriu as portas pra ti entrar na internet? E ele, não, não é bem assim. Porque ela só ficou famosa porque me traiu. Aí ele disse que a fama dela veio da traição com ele. Ah, meu amigo, olha o Tino. Aí a Janiele disse assim, amigo, tu não cansa de ser corno, não? Babado, né? Bom, outra treta que rendeu na Grande Conquista tem a ver com a Lari Botino e a mãe do Rico Melquia, de Estado, na Mãe Poder. Por quê? A Lari Botino tava sofrendo muito, dizendo que ela tava com fome porque ela não come carne. E que daí, por ela não comer carne, faltava as energias, as coisas que ela precisava. E aí ela falou pra mãe do Rico, você não entendeu que eu não como carne? E ela tá aí, a gente tem culpa? Disse a dona Poder. Essa cara aí, tipo, a gente tem culpa? Não tem culpa. Tá, tem os pulos. Babado, né? Bom, enquanto isso, lá na Grande Conquista tava rolando uma prova na última madrugada, tá? A Erika, a Rai e a Vitória foram desclassificadas da prova porque extrapolaram o tempo. E pelo visto, pelo que a gente conseguiu entender, elas já estão na zona de risco, tá? Já a galera da vila, lá na Casa Verde, estavam reclamando da Gisele. Disseram que ela é mal educada e que tá batada nos outros a toda hora. Bom, a prova tava rolando. O Tiago, a Day e o de César também voltaram da prova. Eles não sabem o resultado, porque como eu te disse, esse resultado era por tempo, tá? Pelo que deu pra entender, a prova era em trio, com uma caixa escura, cheia de obstáculos, e eles tinham que entrar um de cada vez e achar um fusível lá pra parar o tempo. Prova de dona Record, né? Bom, eu tô de olho. É claro que vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance. Eu te espero ao vivo daqui a pouquinho, meio-dia. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho